Em todo lugar está a essência da vida Não há o que contestar, é lapidar No céu, na terra, no mar, em você e em mim Vem pra lavar, mal natural Purificar Medicinal Venha curar, cativa Ó água, cá deixa molhar a vida E vem presentear um bem que me traz alegria E rega o amor Teu corpo acompanhará o som da batida E a gente vai derramar a flor na avenida A paz já tem em você um pouco de mim Vem pra lavar, mal natural Purificar Medicinal Vem a curar, cativa Ó água, cá deixa molhar a vida E vem presentear um bem que me traz alegria E rega o amor Ó água, cá deixa molhar a vida Ó água, cá deixa molhar a vida E vem presentear um bem que me traz alegria E rega o amor Ó água, cá querendo Ó água, cá deixa molhar a vida Obrigado.